Música Fala aí galera, Gotenji voltando com mais vídeos Dessa vez pessoal, vamos analisando duas partidas da Yamato X na Liga SS Então o vídeo tá muito legal, mas antes de começar aqui Vamos mandar os salve de Wwise, então se vocês quiserem um salve Deixa aí nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos Então vou começar mandando um salve pro Isaac William Um salve também pro João Arthur Um salve também pra Letícia Mileno Um salve pro Vitor Cauã E um salve também pra Yvonil de Belli Então muito obrigado, vocês sempre estão apanhando o canal E antes de começar também já vai deixando o gomo no like Quando você tá chegando a meta de 600 likes E também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 30 mil inscritos E além disso eu gostaria de estar agradecendo aos membros aqui no canal Em especial ao José Gabriel, que é um novo membro aqui no canal E também pro Davi que se tornou Imperador do Mar aqui no clube de membros Então muito obrigado pela ajuda Vocês realmente ajudam muito no meu trabalho Mas pessoal, sem mais enrolações aqui A gameplay de hoje eu queria agradecer ao Flaviano novamente Porque ele disponibilizou essas gameplays na Liga SS Pra eu estar analisando aqui pra vocês Ok? Então muito obrigado Flaviano Eu espero que vocês gostem desse vídeo E também eu queria saber a opinião de vocês O que vocês estão achando da Yamato X Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês E depois das duas gameplays eu vou falar aqui minha opinião Sobre a personagem e também os sets que eu indico Que vocês podem estar jogando com a Yamato X Então sem mais enrolações, vamos pras partidas? Bem pessoal, sobre a building da gameplay Vocês estão vendo que o Flaviano tá jogando com a medalha do Loth E também com o do Lucy Essa medalha do Lucy é de evento, tá? Então se você não participou do evento do Lucy Vocês não podem estar pegando essa medalha É um set interessante porque vocês tem 6 tags, tá? Então vocês podem estar jogando em qualquer personagem que dá certo E sobre a parte dele, vocês podem estar vendo aí Que ele tem um support boot 145 E a support trade vocês podem estar vendo Que tem de Runner, Novo Mundo, Pior Geração e Chapéus de Palha Esse é o set da gameplay Bem pessoal, vamos começar aqui a primeira partida Com o Odeiro Paraguai Oi Yamato X, mas enfim Vamos ver, vocês estão vendo aí que no outro time A gente tem dois Rod X e um Akino X Então essa partida promete Olha ali o Flaviano já vai usar a skill do Bagua Vocês viram que ele usou a versão carregada Então vocês viram também que ele tem o boost na defesa E também no ataque Porque ele conseguiu usar corretamente o counter Então vocês viram aí Usando as duas skills Você tem o boost no ataque e na defesa Então gente, muito estando para um personagem que é o Runner Que não precisa ir solatando os adversários Então isso é muito bom aqui da Yamato E aí levou esse murrão aí do Kid É muito troll, sério, dá muita raiva Mas enfim, está usando a skill do counter Vocês viram uma coisa muito interessante Mesmo se o counter não der certo Vocês viram aí que ele tem um range até considerável Então vocês podem estar até usando esse counter aí Para estar finalizando os adversários Pelo menos eu achei o range bem interessante Se a bateria do Flaviano não acabar aí Eu acho que vai dar certo as partidas Mas enfim, olha e usou o counter E vocês viram que ele usou para estar finalizando o adversário Porque realmente esse range do counter é muito bom na Yamato Geralmente aí contra outros personagens Que tem skills de counter Quando você falha, o golpe que você lança É um golpe muito difícil de pegar no adversário Mas com o Yamato é até um golpe bem legal de estar pegando Tem um range bem considerável Então um ponto a mais para o personagem Usou o bagulho carregado Quer dizer, não usou o bagulho carregado Senão ainda tem um boost no ataque Mas enfim, conseguiu usar lindamente Bem jogado o Flaviano Usou o counter corretamente E solou o Kiyonigashime Não é qualquer personagem, gente É o Kiyonigashime Então ele está jogando muito bem Cuidado com esse Rogério Safadinho aí Que ele vai usar o Camusari do outro lado Mas enfim, o time dele está jogando muito bem Vamos ver se ele se mantém Aqui essas bandeiras estão dominando bem O mapa aqui do Alhong Park É muito importante estar dominando o center Essas bandeiras laterais Então vamos lá Acho que ele vai tentar pegar uma brecha aí Para estar usando o bagulho Se eu não me engano Acho que o bagulho não dá para você usar Nesse outro vão, né Olha, ele está usando skill carregado Não pegou o Rogério Ele não usou skill carregado Pensava que ele ia usar Para estar pegando o boost no ataque, né Mas ele usou o skill 2 Está usando muito o counter Para estar atingindo os adversários Meus ofensivamente, né Então pode ser um estilo de play, né Um estilo de jogabilidade com ela Mas enfim, vai capturar essa bandeira E gente, para atirar aqui Cara, é um negócio assim Cola mais que super bom da Yamata Aqui nas bandeiras Porque você só tira com skill de knockback Então muito santa personagem Nossa, cuidado com essa Loli OP, cara Essa Loli Cuidado com a Miss Golden Week Que ela é muito chata, gente Sério Conseguiu usar o Perfeit Dodge lindamente Está usando o counter Isso daí, usou o counter muito certo Foi ali no Roger E conseguiu ganhar a partida Boa, o time ganhou de 5x0 Então realmente a Yamata dominou muito Nessa primeira partida Então vamos para a próxima Bem, pessoal Vamos começar aqui a segunda gameplay No mapa de Dressosa Na primeira gameplay O Flybeano jogou muito bem O time dele ganhou de 5x0 Então vamos ver se ele consegue ganhar novamente Né, no outro time novamente Tem o Roger E também o Aquino X Já usou o Bago, né Conseguiu usar lindamente A skill 2 do counter Contra o Odin Então, quem quer o Odin, cara? Tem dois Odins aqui Que é o verdadeiro Mas enfim Conseguiu capturar a bandeira Vocês viram aí Captura muito rápido E é muito difícil Você está arrancando a Yamata Quando está capturando Somente com efeito knockback Então muito legal Tem no X1 aqui Com esse Lodressosa Já regou o Lodressosa Não vai aguentar muito tempo O Lodressosa Melhor você correr Bugzinho básico Se não tiver bug de lag Não é botrush, né De pessoal Então muito legal Conseguiu usar o counter certamente Então vocês viram Que ele já solou vários oponentes Com esse counter Solou mais do que o Bago Mas tem sempre o Rogério Apelão O OP com o estacamento de ataque Para estar derrotando Estraga prazeres Mas vocês viram aí Que realmente o counter É um skill aí Que está até me surpreendendo Mesmo que fale Ainda acerta vários oponentes Porque tem um range Bem considerável Então bem legal Isso por parte da Yamato Então vamos ver Se ele consegue fazer mais Que outros também Com o Bago Então acho que ele vai usar A versão carregada Dessa vez Usou a versão carregada E já deu uma solada Bonita no Rogério Fez aí a vingança Já Então vocês viram também Que o Akane Não está conseguindo Tirar ela da bandeira Enquanto está usando O modo Mag Mag Espera aí Vamos ver se ele deixou No modo insinuente Não deixou Para a sorte do Akane Porque se deixasse pessoal A Yamato ia recuperar Se eu não me engano 13% de HP Por segundo Por causa da trait dela De recuperação de HP Com efeito de status Nossa que troll da Suga Vocês viram Eu ia usar aqui o counter Nos oponentes E a Suga transformou Em brinquedo Então bem legal Tá com a pessoa na bandeira E cara não dá gente Mesmo se o atirador Estiver fora da área Da bandeira Contra o Oren Conseguir até tirar Esses runners Mas contra a Yamato Não dá certo Então conseguiu usar o Bago Antes do Sop usar Esquil 2 dele Bem jogado do Flaviano também Receber esse golpe aqui Da Esquil 1 Então está complicado Jogar com esse golpe de Sop Mas enfim Vamos ver se ele consegue Dar solada O God Sop já capturando Bandeira O runner bem persistente Mas olha E vai usar skill 2 Novamente bem ofensiva Então legal Essa forma que ele está usando Skill 2 Está usando mais ofensiva Do que de counter mesmo Então está conseguindo Solar O God Sop está com muito lag Essa partida Olha o Oren também Nosso Oren O Oren ali Que é solar bem a Yamato Eu acho que eles estão lutando Pelo título de Oren verdadeiro Mas enfim Usou a skill do Bago Sem ser carregado Muito rápido Essa execução da skill Eu acho que talvez até mais rápido Que o Bago do Caio Pela minha reação Acho que pode até ser Está capturando bandeira Vocês veem que o pessoal Já desiste De estar tentando tirar Yamato da bandeira Porque somente Com efeito knockback Então bem legal Vamos ver se o time dele Consegue virar no final Com as bandeiras Vamos lá Está jogando muito bem Olha o Akane O Akane nem tenta jogar Contra ele Mas olha aí Vamos ver se ele Tanca o Akane Vamos lá Vai acabar Vai ganhar Vai ganhar Isso que virada é Porque o time aqui Do Flaviano Conseguiu virar no final Então partindo muito bem Jogado parte do Flaviano Então conseguiu até MVP Muito merecido Bem pessoal Essas foram as gameplays Eu espero que vocês Tenham gostado Eu quero saber de vocês No comentário Se vocês consideram A Yamato X A melhor personagem Do jogo atualmente Eu quero saber a opinião De vocês A minha opinião Eu não vou falar agora Eu só vou falar No vídeo da Tia Lish Que deve sair Nos próximos dias Então se vocês quiserem Saber a minha opinião Fica ligado no canal Que quando sai o vídeo Da Tia Lish nova Eu falo pra vocês Mas o que eu posso falar Aqui pessoal É que a Yamato X É com certeza A melhor personagem Counter contra o Akane no X Disparado na frente Do Flamengo Jovem Da Nami Holy Cake Do Ray Leif Jovem Por vários motivos pessoal Primeiro esse motivo Logicamente né Que ela recupera a HP Enquanto ela está No modo incinerate E um outro motivo Muito legal Que vocês tem que Prestar atenção também Pelo menos na minha opinião Que é o seguinte pessoal Vocês podem estar vendo aqui Que a Yamato Tem várias reduções de dano Então vocês até viram Na gameplay Que ela tancou Muito dano Vocês podem estar vendo aqui Quando a HP dela Está superior a 70% Ela tem uma redução De damage De 50% Para atacos E também Quando você está recebendo Aqui damage De um inimigo Que está 50% Superior a seu HP máximo Ela reduz mais 30% Então vocês podem estar pegando Uma redução de até 80% Para personagens do tipo Attackers E além disso Não bastando tantas trades E redução de dano Ela tem a skill do counter Que quando você consegue Ativar o counter Corretamente Vocês podem estar vendo Que ela aumenta a defesa Em 30% Então gente Isso é muito importante Para estar jogando Contra o Akino X Porque é verdade Que ela não sofre muito Por causa do incinerate Mas vamos lembrar Que ela não Nulifica o status De incinerate Ou seja pessoal Quando o Akino X Dá damage Em um adversário Que está com status De incinerate Ele aumenta 30% Do dano Então essa redução De damage Que ela tem E também Esse boost De defesa Ajuda muito A estar Tancando os golpes Do Akino Sem ser com dano Do incinerate Dele Que ela recupera HP Então vocês podem estar vendo Que ela é um personagem Muito legal De estar jogando Contra o Akino X Ela tanca muito dano Diferente do Oden Que ele era um personagem Meu papel E eu não critico muito Porque os runners São personagens Que não necessitam De uma defesa Muito alta Porque são personagens Que vocês tem que focar Mesmo no objetivo E não ir no X1 Mas essa é a mata Que quebra a lógica E ela tanca muito dano E também tira muito Vocês podem estar vendo Que ela fez vários kills Principalmente com a skill Aqui do bago E também até com a skill Do counter Ela é muito boa Para fazer kill também Então vocês podem estar vendo Que ela é um personagem Muito completo Certamente a melhor Counter é atualmente Do Akino X Então é uma personagem Muito legal De se jogar E gente O set que eu indico Para ela É aquele set Que eu sempre indico Para runners do jogo Que é o LOL Do Flamingo Dressrosa E também a medalha Do Lucy Se você não tiver A medalha do Lucy Que é uma medalha De evento Vocês podem estar Tapando buraco Com a medalha Do God Sop Ou outra medalha Aqui de Dressrosa Ou outra medalha De Dressrosa Para tapar buraco Mas realmente Essas duas medalhas Do Do Flamingo E do LOL Dressrosa São as mais importantes Na minha opinião Se você não tiver Esse set Pessoal Vocês podem estar Fazendo outros sets Aqui que combinam Muito bem Com essa Yamato Vocês podem estar Usando os sets Genéricos do Luffy Vocês podem estar Usando o set De ataque O set Da Bo Hancock Que certamente Aqui vai ser Bem legal na Yamato Ou vocês podem estar Usando o set Em redução de dano Que como vocês podem Estar vendo Ela tem várias Redução de dano E sobre o status Que eu recomendo Vocês uparem Como eu falei Para vocês É uma personagem Muito completa Mas eu uparei O ataque dela E talvez A defesa Porque ela tem Um boost Na defesa Então pode ser Interessante Upar Mas a defesa Que ela também Tem uma defesa Base muito alta Então vocês podem Estar usando isso A seu favor Para você Digamos assim Ganhar mais pontos Aqui nas medalhas Então vocês podem Estar escolhendo Aqui livremente Só tenho a certeza Que o set Que vocês forem Fazer Tem a tag De boost De captura Porque é essencial Para personagens Runners Aqui no jogo Mas eu focarei Primeiro no ataque Ou na defesa Eu acho que São atributos Muito interessantes Para estar O panda Aqui na Yamato Então pessoal Basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixem os personagens O que vocês acharam O personagem Para a gente Estar discutindo Na aba dos comentários Então galera Basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Deixem os personagens